E aí meus consagrados, beleza? Estamos aí de volta com mais um vídeo aqui e mais um conteúdo, tá ligado né? Deixa o like aí pra fortalecer a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho que isso ajuda demais, vocês não estão ligados. E é o seguinte, estamos aqui com Heart Problems versão 0.9, finalmente atualizou esse jogo e também está com mod passo a passo inclusive. É isso rapaziada, demorou muito pra sair essa atualização, tinha muito falado, falado quer dizer, boatos, que o desenvolvedor desse jogo foi preso por causa de briga, enfim, eu não duvido nada, mas ele voltou aí e trouxe pra nós essa versão aqui, um pouco curta, mas foi interessante né, melhor do que nada, porque esse jogo aqui é maravilhoso e esse pá é um dos meus jogos preferidos aí, beleza? E essa versão aqui 0.9 teve mil enderizações e o desenvolvedor ele fala aqui que teve 300 imagens a mais do que ele mencionou no post anterior, então teve coisa aí bacana pra nós e essa atualização aí veio interessante, como eu disse, melhor do que nada né, Heart Problems estava como abandonado né, e finalmente atualizou aí e esse jogo aqui é maravilhoso demais, pra quem não conhece, recomendo, beleza? É um jogo realmente muito bem feito. E é isso rapaziada, como eu falo em todos os vídeos, se vocês quiserem apoiar a gente tem o nosso grupo VIP no Telegram, onde sai jogos diariamente, sai dois, três jogos lá pra vocês, se vocês quiserem dar essa força aí, se inscrevendo lá, vai ter muito mais jogos, inclusive no site, beleza? Estamos tentando fechar umas parcerias aí, pra gente trazer vários games aí pra vocês diariamente, beleza? Então fique ligado também no nosso site que sai games lá, atualizações e novidades bem bacana lá, beleza? É isso, se você curtiu esse vídeo, foi breve, só pra notificar vocês mesmo, e isso, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo!